Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, meninas? Espero muito, muito que sim, estamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, nós não tivemos vídeo ali na segunda-feira, porque, olha, meninas, agora a gente vai voltar com os vídeos normal aqui, tá? Com as nossas... nossos vídeos, o nosso Instagram, vai voltar tudo normal. Acabou as festas, né? Acabou o final de ano, essas coisas, correria, tudo, agora a gente vai estar mais tranquilo. Então, eu vou conseguir voltar aqui com os vídeos, tudo certinho pra vocês, tá? A gente alugou uma chácara nesse final de ano, então a gente ficou ali sexta, sábado, domingo e segunda-feira, por isso que não teve vídeo na segunda. E aí, eu curti, nem peguei muito no celular, aproveitei ali, né, cada minuto com a minha família, com todo mundo junto. E, gente, nós trouxemos tudo que sobrou, né? No caso, as coisas que a gente levou, gente, o que sobrou, as nossas bebidas, tudo. Então, eu vou organizar e vou aproveitar e já vou abrir um vídeo pra vocês, né, pra gente poder postar ali na quarta-feira, pra gente não ficar sem vídeo, né? E, gente, a minha casa tá uma bagunça. Assim, é mais o quarto, o meu quarto e a cozinha, né, que tá uma bagunça. O resto ainda tá tranquilo, porque as crianças ficam dormindo lá no chácara, só eu e meu esposo que veio dormir aqui. Então, é mais o meu quarto e a cozinha ali, com as coisas que a gente trouxe, tudo. Então, eu vou organizar e vou aproveitar e vou gravar pra vocês, tá? Então, não esqueça de clicar no gostei já, se inscrever se você ainda não for inscrita e bora comigo pra mais um vídeo. Ó, meninas, meu quarto está assim, ó, uma bagunça, tá vendo? As roupas ali, olha, que a gente tinha levado, aí depois a gente trouxe de volta, foi jogando, só fui jogando, ó. Aí, só que eu vou começar lá pela minha, pela cozinha? Ou eu começo aqui pelo quarto, não sei, vamos ver. A cozinha tá assim, ó, ó, o quarto ali tá arrumadinho, a cozinha tá desse jeito, ó, uma bagunça. Aí, eu vou limpar a geladeira, vou limpar aqui o armário, pra guardar as coisas, que daí também eu preciso fazer compra. Aí, eu vou ver se eu vou no mercado também fazer compra no próximo vídeo, e aí eu gravo pra vocês também. Mas eu acho que eu vou começar aqui pelo meu quarto, que tá mais rápido, né? E aí, eu vou começar aqui. 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 E aí. E aí, eu vou começar aqui. 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 E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar aqui. 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 E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar aqui. E aí, eu vou começar aqui. a geladeira. Tudo limpinho, ó. Eu organizei aqui tudo bonitinho. Ó. Não tem muita coisa, né? Mas eu vou guardar aqui o resto das coisas. O que foi, amor? É o que tá vencido. Aí, vou terminar de guardar o resto das coisas e depois vou organizar ali o armário. Eu preciso também dar uma organizada nesse aqui, ó. Ó. Aqui tá uma bagunça. Aqui. Tá tudo uma bagunça, mas eu vou deixar pra organizar esse ali amanhã. Aí, eu vou organizar hoje só essa parte aqui mesmo da compra, de novo, né? E aqui. E aí, pra mim poder guardar o resto das coisas. Música 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 Tchau. 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 Prontinho, meninas. Terminei de limpar a cozinha. E eu fiz umas comprinhas. Nossa, meu cabelo tá só pela misericórdia, né? Eu fiz umas comprinhas que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Ó. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu acho que vocês até viram ali. Tava em cima da minha bancada. Que eu vou mostrar pra vocês depois as coisinhas que eu comprei. Nesse vídeo também, né? Que eu não mostrei pra vocês aqui no YouTube, né? E eu gosto de mostrar pra vocês tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque tem muita gente que não me acompanha na lista. Então eu gosto de mostrar pra vocês lá também. Aqui também, no caso, tá? Gente, é isso. Tô lavando roupa, tô estendendo aqui, ó. Mas tá estendendo a roupa aqui dentro. Porque as minhas gatas, elas trepam no varal. A dona Pérola trepa no varal. E aí elas ficam se esfregando nas roupas. E aí fica tudo cheio de pelo. Aí a gente estende as roupas e deixa o varalzinho aqui dentro de casa, né? Pra não ter problema. É isso, gente. Vou tomar um banho. Aí amanhã eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei. Porque daí de dia, né? Daí dá pra ver melhor. Bom dia, meninas! Gente, hoje já é um outro dia, né? E eu estou aqui, olha, com o meu quarto com uma bagunça. Porque eu dormi, acordei, né? Óbvio. Ai, gente. E assim, chegou uma caixa pra mim. Eu ia mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, como eu falei pra vocês ontem, né? Vou mostrar pra vocês ainda essas comprinhas que eu fiz e que eu mostrei pra vocês lá, gente. Muita coisa linda. Muita coisa linda. E aí eu estava esperando mais uma caixa. E chegou. Eu vou fazer o quê? Que eu vou gravar um vídeo abrindo pra vocês lá pro Instagram. E depois eu mostro pra vocês aqui a caixa aberta já com as coisinhas ali pra vocês verem aqui no YouTube. Porém, essa caixa, quem me acompanha no YouTube vai ver primeiro. Porque eu vou postar essa caixa aqui depois lá no Instagram. Então, se você me acompanha aqui e tá sempre vendo os meus vídeos, você vai tá vendo aqui em primeira mão. Essa caixinha aqui chegou e quem não me acompanha vai ver depois lá no Instagram, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou lá na cozinha, vou abrir essa caixa e depois eu volto pra mostrar pra vocês o que que tem dentro dela. Eu só sei que vocês vão se apaixonar, assim como eu, tenho certeza que eu vou me apaixonar também. Então, bora lá, gente, ver o que tem dentro dessa caixa. Tava dentro daquela caixa, eram as minhas panelas da Paris Hilton. Acho que é assim que fala, né? Nem sei também. Eu comprei as panelas, meninas, junto com aquelas coisinhas aqui, olha, que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse aqui também, que chegou, né? Lá no Instagram que eu mostrei pra vocês. Foram essas peças aqui. Esse faqueiro. Olha que lindo, gente. Tudo dela, ó. Olha essas facas. Que coisa mais linda. Ó, todas douradas. Tudo dourado, né? Como a decoração da casa. Aí veio também que eu comprei esse jogo de tábuas, ó. Que também é dela. Lindo. Que vem em três, ó. Vem uma grande, uma média e uma pequenininha. Aí veio esse... Eu comprei também essa prensa. Tá meio sujinha já, né? Olha, pozinho aqui. E ela veio quebrada. Tá vendo? Mas eu já falei com a Flávia e ela falou que vai... Quando eles voltarem, né, do recesso lá, ela vai resolver pra mim. Acredito que ela vai mandar outra, né? Porque, ó, veio quebrada. Mas é linda, gente. Aí eu comprei também... Pera. Eu comprei essas peças aqui também, olha. Peguei tudo que tinha dela lá, né? Esses medidores. Dourado. Coisa mais linda. Ó, vem quatro. Achei lindo demais. E o dourado, gente, é muito brilhoso. Meu Deus. Aí peguei esses pequenininhos aqui, olha. Também pra gente gravar receitinhas, né? Porque agora a gente vai voltar com tudo aqui, com o canal, no Instagram, tudo. Então, pra gente gravar receitinhas. Aí eu peguei essa tábua que eu já abri, já usei. Que vieram com essas três facas lindas, douradas também, olha. Já usei também, que é maravilhosas. E veio essa... E eu comprei essa daqui também, olha. Que ela vem... Ah, essa aqui é da prensa francesa ali, ó. Essa colherzinha é da prensa, ó. Aí eu comprei essa daqui também, de coração. Que vem com esse pratinho aqui, né? Que é pra você fazer tábua de frios. E vem com esses quatro negocinho aqui, ó. Que é pra você fazer tábua de frio, sabe? Lindas. E é isso, gente. Comprei todas essas coisinhas aqui junto. Tudo junto. Junto com as panelas também. E aí as panelas também vieram esses dois... Essas duas espátulas aqui também. No dourado, olha. Lindo. E ela vem uma, duas, três, quatro, cinco panelas. Vem essa daqui que vem com a tampa. É perfeita. Eu peguei essa daqui porque tinha uma outra lá também. Que é muito bonita também. Mas eu queria essa daqui, sabe? Que é só com um negocinho dourado aqui. E aí veio essa frigideira. Ó. Como que ela é atrás? É assim, ó. Eu já lavei elas. Eu vou só fazer a cura, né? E depois eu vou... Vou ver se eu faço almoço. Eu uso elas já. Ó. Que lindas. Lindas, lindas. Aí veio essa menorzinha. E essa maiorzinha. Aí, alguns pontos que eu quero falar pra vocês. Sobre as panelas. Ela veio com... Acho que é essa daqui, ó. Não, não foi essa. Pera. Vou mostrar pra vocês. Acho que foi essa daqui, ó. Elas vieram com algumas coisinhas. Ó, aqui. Tá vendo? Raladinho. Aqui. Meio raladinho também. Deixa eu ver essa daqui. Acho que não veio. Acho que essa daqui tá... Tá normal. Tem uma que veio embaixo dela. É... Um pouquinho machucadinha. Acho que é essa daqui, ó. É, ó. Tá vendo? Veio com aquele... Com aquele negocinho ali. Eu espero que ele não abra mais, né? Na hora de começar a usar. Tipo, descascar, sabe? Aí foram esses. Eu acho que teve uma que veio por dentro, se eu não me engano. Não, acho que não. Foi só esse aí mesmo. Fora isso, gente. Perfeitas. Perfeitas. Eu já lavei. Vou fazer a cura. E aí vou fazer o almoço. Vou guardar essas coisas aqui agora. Que eu só queria mostrar pra vocês. Porque eu não mostrei pra vocês aqui, né? Eu amei esse... Taqueiro, gente. Que é lindo demais. Meu Deus. Gente, ó. De novo, meu celular parou de gravar. Não sei o que que essa merda de celular tá acontecendo. Eu gravei aqui. Mostrei tudo pra vocês fazendo a cura das panelas. Mostrei pra vocês ali. Ó, que já tá quente a panela. Aqui, olha. Falei tudo à toa. Tudo. Porque meu celular simplesmente parou de gravar. Já é a segunda vez que acontece isso. Eu coloco ele pra gravar e ele para de gravar sozinho. E não é memória, porque eu já apaguei tudo que tinha dentro dele. E tá com essas frescuradas. Enfim. Eu fiz as curas aqui das panelas. E agora eu vou esperar elas esfriar. Porque elas ainda estão um pouquinho quentinhas. Aí a gente lava e já utiliza elas pra fazer o almoço. Eu vou fazer o arroz aqui. E vou esquentar a farofa. Naquela ali, eu acho. É. E aí eu vou fazer um arroz. Farofa. E eu tirei essa linguiça aqui, ó. Vou fazer ela. Eu tava descongelando. Vou fazer ela. Porque eu ia fazer salada de batata, mas não tem batata. Então eu vou fazer só isso aqui mesmo. E aí tá ótimo, né? Aí eu vou ver se eu... Vou ver se eu vou no mercado fazer compra. Porque a gente tá precisando de algumas coisinhas aqui em casa, né? Mas é isso, gente. De novo, né? Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. E aí tá ótimo, né? E aí tá ótimo, né? Se inscreva no canal. 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 Meninas, terminamos de almoçar agora. Tá desse jeito a cozinha. Vou limpar depois. Só que eu vou limpar pro Instagram. Que eu preciso gravar pra lá, né? E a minha airfryer... Queimou mesmo. Porque ela não quer ligar mais. Aí eu vou esperar ela esfriar. Porque ela tá bem quente, esse coisa aqui, ó. Aí eu vou esperar esfriar pra ver, mas tá cheirando muito queimado. Aí se não funcionar, né? Fazer o quê? Coitada. Perdi. Tenho que comprar outra. É verdade, né? É verdade. Mãe, é essa daí? É essa da Lívia, queimante. Esqueci que ela era 110. Aí a gente vai sair agora, depois na hora que eu voltar, aí a gente... Eu limpo a cozinha. Vou lavar essa louça, guardar essas louças aqui. Mas eu vou gravar pro Instagram. Depois eu mostro pra vocês tudo limpo, né? Chegamos em casa já. Olha a situação do meu cabelo. Com coisa aberta. A gente foi lá. Na loja. Trouxemos presente pra todo mundo. O presente da Lana vai chegar amanhã. Porque... Dá licença. Porque a gente comprou pelo Mercado Livre. O da Lana. Então o dela vai chegar amanhã. Aí vai ficar pro próximo vídeo. Que daí eu mostro pra vocês. O seu. Ela vai gostar também. Agora eu vou virar aqui pra vocês abrirem o presente de vocês, tá? Qual que é o meu? Vai tá com o nome. Pera aí. Vai, Brian. Princess da Agatha. É esse que é o da Agatha. Esse aqui. Do Abner. Cada um escolheu o seu, né? Olha, ganhou o brulhinho. Então tá aqui pra abrir. Ganhou o brulhinho. Ah, ganhou o brulhinho, ó. Esse aqui é do Abner. Esse aqui é do Abner. O Abner. O Abner. Agatha. Sebrae. Vai ter que gravar. Tô gravando. Ai, eu vou te rodar esses papéis. Abre aí. Eu tô gravando também. O da Agatha colocou no Sebrae Besta, viu? Tá lindo. Tão bom, velho. Ah, o papel. Ah, o papel? Tão bom, velho. Mostra aí. Mostra aí, mostra aí. O Abner tá abrindo dele aí, linda. Ah, é? Que linda, ó. Pra você montar calana, né? De meninas. De meninas. E o Brian. Quero ver a Lana abrindo dela amanhã, hein? Ah, eu acho que você vai amar. Qual que é o seu Abner? Mostra o seu. Escolheu. Agora eu quero ver todo mundo brincando aí. Entendeu? Eu abro de água. Perdeu uma semana pra voltar. Peça, onde vai estar a peça? Tem tipo... Olha isso. Quanta peça. É, vai abrir. Meu Deus. Olha. A desibenha... Nem tem peça não, né? Todo brilhante. Vem a desibenha também? Ó o Manuel. Ó o Manuel. O Manuel vem embalado. Parece um livro. Brian... Olha, meu. O meu vem dois. A grossura. O meu vem dois. O seu vem dois, né? Abre a água. Falei que eu conto ao seu brilhante. Vem três. Vem três. É porque o dela é três brinquedos. Olha lá. Mostra aí, Agatha, a caixinha. O dela vem três, ó. O dela vem... Esse castelinho aqui. Esse e esse aqui, ó. Tem que colocar lápis. Ah, tá bom. É uma pulseira. Olha a grossura do negócio. Meu Deus, Brian. Tudo ninho só, né, Brian? Tá, eu posso comer isso. Eu vou colocar a água até fora. Qual que eu comece? Por quê? Por quê? Eu não dou um pírono de tua. O do Abner. Quantos que tem? Agora você vai pegar. Meu Deus. Meu Deus, é um livro também, o do Abner. Olha aqui. É um livro. No manual que fica dentro da caixa, mostra que tem que abrir a caixa. Ai, gente, eu vou deixar vocês aí brincando, tá? Agora eu vou lá cuidar da cozinha. E é isso, meninas. Depois que as crianças brincaram lá na sala com os Legos, né? Eles já montaram todas as peças. Só pra vocês terem noção. Até as peças do Brian, que eram 900 peças, né, Ramã? 900 e poucas peças eles já montaram. Só pra vocês terem noção. Depois que a gente abriu ali os Legos, até eu fiquei lá brincando com as crianças um pouquinho. Aí depois a gente foi lá na casa da Thay e do Jô. Aí depois a gente chegou aí em casa. Comemos, enfim. Ficamos ali conversando. E é isso. Aí tô vindo aqui finalizar o vídeo pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei já. Se inscrever se você não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo.